Olá, eu me chamo Clarice Paz e sou extensionista no projeto Torre de Babel da Biblioteca da Faculdade de Letras da UFRJ. E o vídeo de hoje é mais um da série Releituras na Quarentena e que teremos a indicação de três livros que deveriam ser mais conhecidos. Para você que não sabe o que lê agora e está cansado das mesmas indicações nas redes sociais. Estamos empenhados em produzir os próximos vídeos com áudio de descrição e intérprete de livros. Esse vídeo possui legenda, basta ativá-la no ícone Legenda do YouTube. O primeiro livro da lista é A Rebelde do Deserto de Alvin Hampton. Esse livro é uma aventura de fantasia orientada em um mundo desértico de Mirage, onde a heroína Amani é uma geradora extremamente talentosa que são escapais de sua pequena cidade, a Vila da Poeira, onde suas únicas opções de futuro é o casamento forçado e a vida de esposa submissa que virá após ele. Para fugir desse futuro, ela acaba se juntando ao forasteiro que conheceu em uma das competições de tiro, para finalmente fugir de sua cidade. Mas ela não esperava que ao sair de Vila da Poeira, iria ao longo do caminho se ver envolvida numa rebelião contra o sultão e, muito menos, mais. Descobri habilidades mágicas que nunca soube antes que tinha. Esse livro tem de tudo. A ação, disputas políticas, lendas e seres fantásticos, romance e uma forte liderança feminina. Seguido, temos A Caçadora de Dragões, de Christian Ticaré. Esse livro é uma grande fantasia que segue Asha, a filha do rei de Fyrgad, que quando a criança era atormentada por sucessivos pesadelos. Para ajudá-la, a única solução que sua mãe encontrou foi lhe contar as histórias antigas, que muitos temiam ser capazes de atrair os dragões, os maiores inimigos do reino. E envolvida pelos contos, a pequena Asha acabou despertando o Kuzun, o mais feroz de todos os dragões, que a feriu e queimou a cidade, matando milhares de pessoas. Agora, aos 17 anos, ela se tornou uma caçadora de dragões temida por todos, carregando o título de Skye em homenagem a uma deusa amaldiçoada. Prometida em casamento ao comandante do exército, o homem que a salvou do ataque anos atrás e que acha do testa, ela faz um acordo com seu pai, o rei dragão, para tentar desfazer esse compromisso. Mas para isso, a Asha precisa matar Kuzun. Acontece que ela tem poucos dias para realizar o feito antes de seu casamento e ainda vai ter que lidar com os presentes e as missões que um antigo lhe deu. Tudo isso sem deixar ninguém descobrir. A Caçadora de Dragões tem uma construção de um mundo único, com lendas e elementos fantásticos e incríveis, e personagens cativantes que vão te deixar com gostinho de quero mais. E finalmente temos o terceiro livro, A Linguagem do Amor, de Lula Salgado. Esse livro é um romance nacional que fala sobre a Rebeca, que aos 19 anos vai cursar letras na faculdade para realizar o seu sonho de trabalhar uma grande editora de livros. E para isso, ela se muda para uma nova cidade longe de seus avós e vai tentar ao máximo não seguir os passos de sua mãe. E estaria tudo dentro dos anos conforme, se não fosse, um mormorinho que está correndo pela universidade. Adonis, o professor novato, é um verdadeiro carrasco. Fuge, solitário e mal-morado. Ele tenta, na verdade, fugir dos fantasmas do passado. A Linguagem do Amor é um romance intenso e divertido, com uma escrita encantadora que irá te prender na história completamente. Mais que um romance com personagens que no início não se trouxe bem, essa é uma história sobre dar uma nova chance para a vida quando tudo parece ter saído dos eixos. Esses três livros podem não ser tão conhecidos quanto alguns outros, mas definitivamente valem o seu tempo se você está com disposição para uma aventura emocionante, conhecer um mundo único ou viver um romance relatador. Obrigada por assistir e uma boa leitura.